Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai continuar nosso papo sobre NPM, coisas que eu não falei no outro vídeo, e vamos falar sobre o Babel. Vamos lá. Para esse vídeo, eu vou usar os arquivos do plugin que a gente criou lá no primeiro vídeo. Apaguei aquele pack de JSON que a gente tinha feito antes e vamos com aquela versão. A única coisa diferente é que eu criei uma versão daquele arquivo JavaScript em ECMAScript 6. Então, onde a gente tinha aquele var e essa função aqui normal, a gente vai ter aqui constante e uma arrow functions. Além disso, eu estou usando o JSX para o arquivo novo. Então, esse formato aqui, que lembra mais HTML, em oposição a criar o elemento React com essa função aqui, que quando isso começa a crescer, ele fica ruim de ler. Então, o JSX vai ajudar a gente a entender melhor o código lá na frente, então já vamos começar a usar agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o pack de JSON aqui agora. Então, deixa eu abrir o terminal. Eu vou dar um npm init. Ele vai começar a me perguntar um monte de coisa para criar aquele arquivo. E eu vou dar tudo enter. Yes. E aqui está o pack de JSON. Esse script de teste aqui, a gente não vai usar, eu vou apagar logo de uma vez. A gente vai usar poucos pacotes para esse vídeo. A gente vai precisar do Babel, do core do Babel, do Babel Clique, que vai ser o executável que a gente vai chamar para usar o Babel, e do preset de WordPress para Babel, pelo menos esses três. Presets de Babel são dicionários que o Babel usa para fazer a transpilação. O do WordPress já tem JSX, então ele vai facilitar a gente nesse sentido também. Então, vamos lá. A gente vai usar eles como dependência de desenvolvimento, né? Lembram disso do outro vídeo? npm install, Babel core, o Babel Clique, e o WordPress aqui é Babel preset default, acho que é isso, save that. Vamos ver se é. Eu tenho uma cola aqui em algum lugar, que eu tirei daqui da minha mesa. Eu provavelmente não vou falar de Webpack aqui no canal, porque era um setup muito grande, mais um vídeo para fazer, coisas que não tem nada a ver com WordPress, então acho que a gente pode pular esse setup. Se você está com um setup em mente para lidar com size, com dependência de outros pacotes de JavaScript, aí você vai precisar do Webpack, do Grunt, do Gulp, mas aí acho que tem lugares melhores para você aprender sobre isso. Enquanto isso, o npm está indo lá, buscando as dependências desses pacotes e trazendo para a nossa máquina aqui. Ele vai criar o package lock também, né? Já criou a pastinha NodeModules ali, aqui. Enquanto isso, ele está indo lá. Depois que ele baixar, eu vou mostrar para vocês onde é que fica esse executável. Olha aqui, está vendo aqui NodeModules e tem uma pastinha BIM aqui. Esse Babel aqui, ele veio quando a gente instala o Babel CLI. Então, a gente poderia chamar aqui, por exemplo, NodeModules.bin.babel e um help aqui. E aí, viu que ele é um executávelzinho, né? A gente não vai usar ele aqui, a gente vai usar como script lá no package.json, como eu tinha explicado no vídeo anterior. Então, vamos lá. A gente tem aqui esse arquivo em ECMAScript 6. Vamos só recapitular. Em ECMAScript 6, a gente precisa gerar automaticamente uma versão dele em ECMAScript 5. Então, a gente vai pegar esses scripts aqui e vai passar para cá, para baixo, que é mais fácil de ler. Então, aqui a gente vai ter um script de dev, que é o que a gente vai usar enquanto a gente estiver desenvolvendo. E depois um build, que é para ele gerar um pacote um pouco mais enxuto na hora de publicar. E aí, aqui é o seguinte. Vamos lá. Babel. A gente vai ter que dizer para o Babel qual é o arquivo. Então, é meu primeiro bloco snext.js. Vamos dizer qual é o nome do arquivo que a gente quer de saída. Então, vai ser meu primeiro bloco s5.js. Usando como preset o WordPress default. Será que eu me lembrei de tudo? Vamos ver. É npm run dev. E foi. E está aqui a versão do arquivo em ECMAScript 5 que o Babel gerou para a gente. Agora, aqui, a gente pode melhorar esse script de algumas formas para a gente, por exemplo, não ter que ficar executando esse script toda vez que a gente atualizar o arquivo. Então, a gente pode colocar um watch. E aí, aqui, a gente vai executar de novo e ele vai ficar esperando. Então, se eu... Vou fechar essa versão antiga aqui. Se na versão nova eu colocar aqui, por exemplo, um console.log.test ele vai ficar observando esse arquivo e vai atualizar o ECMAScript 5. Já está o console.log.test lá e eu nem precisei mexer aqui. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte. Vamos ver aqui o nosso plugin em ação. Ah, uma outra coisa importante que eu esqueci. No PHP, ele ainda está chamando a versão antiga. Tem que atualizar, né? Só que, para o PHP, eu vou apontar para a versão gerada pelo Babel, não para o original. Para ele, lá no navegador, carregar a versão em ECMAScript 5. Então, aqui vai ser ES5 e aqui também vai ser ES5. Beleza? E aí, aqui a gente vem em editar. E aí, vocês lembram que eu botei um console.log.test lá, né? Está aqui o teste. Aqui, ó. Só que se eu vier aqui, ele, obviamente, vai me apontar para a versão transpilada. Quando seria bem interessante se a gente pudesse fazer o debug olhando a versão original, a versão em ECMAScript 6. E tem como. A gente pode botar aqui source maps inline. Acho que é isso. Vamos ver. Aqui a gente para com o CTRL C e manda executar de novo. Como ele não reclamou, vamos ver aqui se foi. Foi, ó. Com aquele source maps inline lá, ele gera esse comentário bizarro aqui. Esse comentário bizarro, quando a gente dá um reload aqui, ele vai pegar aquele teste aqui e vai apontar para a versão do arquivo original. Ó, está aqui, está vendo? Está vendo com o JSX aqui, que é o nosso arquivo antes de transpilar. Isso é ótimo para quando a gente está fazendo o debug, para não ter que ficar vendo qual é a linha do arquivo certo e tal. E aí, beleza, né? Isso aqui foi o nosso script para a versão de desenvolvimento. Para a versão de produção, a gente não vai precisar do watch e nem do do source map lá, desse depara do navegador. Então, a gente vem aqui, lembra que eu falei para executar diferente, a gente vem npm run build. Como não tem o watch, ele faz uma vez e para. E aí, aqui a versão já não tem mais aquele comentário no final. Só que seria bem legal se na nossa versão final, ele, por exemplo, minificasse, né? Tirasse todos os espaços e os entries desse arquivo para ele ficar bem pequenininho. E a gente pode fazer isso instalando um outro preset do Babel. Então, aqui, ó. A gente está com três pacotinhos no package JSON até agora e vamos colocar mais um, que é mais um preset do Babel. npm install, Babel, preset minify, acho que é. Minify e save 10. Vamos ver se ele acha. E aí, ali nos presets do build, do script de build, a gente bota o minify no final. Acho que ele achou. Ó. Além do preset do WordPress, a gente quer que ele rode o minify também. Vamos ver se vai. npm run build. E foi. E a nossa versão já está aqui pequenininha. É óbvio que quando eu vier aqui de novo, atualizar aqui, aquele teste que está no console, ele vai apontar ó, para a versão minificada. E aí, tu não acha nunca mais nada, né? para desenvolver, então, você tem que dar o run dev lá, que foi o nome que eu dei para o script. Aqui. npm dev build. E é isso. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, provavelmente, a gente já vai voltar a falar de uma coisa mais voltada para o WordPress mesmo. Se você quiser pedir alguma coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Valeu? Tchau. Tchau.